Essa é uma velha história E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase rir Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe de mais, pra longe de nós Saudade de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo Essa é uma velha história De uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Numa noite fria de outono E as folhas caem quase o chão Da estação que entregou E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase rir Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe de mais, pra longe de nós Saudade de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo No dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo Eu durmo e acordo sorrindo